Parabéns ao Júnior, boa sorte aí e que de fato o seu mandato possa ser, como ele bem falou aqui, um mandato propositivo. É isso que a população espera. A Câmara Municipal, ela não pode ser subserviente, ela não pode simplesmente dizer amém para todas as ações da chefia do Executivo. E foi isso que nós vimos ao longo desses últimos anos aqui em Itapajé, que estamos vendo. O resultado, como eu falei inicialmente no início desse bloco, o resultado, acima de tudo, para quem é vereador aqui em Itapajé, das urnas, foi um recado dado, claro, direto da população. Veja aí quem não conseguiu se reeleger. De que forma essas pessoas conduziram os seus respectivos mandatos? Acho que cabe uma reflexão. De que forma quem não conseguiu se reeleger conduziu o seu mandato ao longo dessa atual legislatura? Será que isso não contribuiu para o resultado das urnas? Para não terem êxito? Logicamente que há também um contexto do partido que escolheram se filiar. Isso, para alguns também, acabou sendo um fator que complicou ainda mais a jornada. Mas, acima de tudo, porque a votação recebida por muitos, teve vereador que não conseguiu se reeleger, que na legislatura passada foi um dos mais votados, tirou mais de mil votos. Nessa votação, nessa eleição de 2024, não chegou a 300 votos. Olha só a queda. Isso é um recado dado pela população. Você não pode querer chegar à Câmara Municipal, e ao ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, simplesmente querer um bom relacionamento com quem chefia o Executivo, independente de quem quer que seja, que esteja comandando a Prefeitura Municipal, ficar de boa, ter um bom relacionamento com quem governa, e esquecer o povo. Afinal de contas, o representante do povo, dentro exatamente do que o contexto da eleição define mais diretamente, é exatamente o vereador. É o vereador que é para estar na Câmara, cobrando, reivindicando. Tem a questão, logicamente, da criação, de propor leis, mas já existem tantas leis, que eu acho que esse não é nem tanto o principal. Acima de tudo, é estar atento às necessidades da população, para que, com o seu mandato, você consiga fazer com que as benfeitorias aconteçam no município, para, consequentemente, melhorar a vida da população. O vereador não tem poder de executar, mas ele tem poder de fiscalizar, ele tem poder de cobrar, ele tem poder de fala, que é extremamente importante. Nós vimos, ao longo dessa atual legislatura, por exemplo, o vereador que não fez um discurso, ou que, quando foi inventar de discursar, só falou baboseira. Então, tudo isso entra nesse contexto, e que acaba culminando com o resultado negativo nas urnas, que é a mensagem, o recado dado pela população. E para quem não conseguiu se reeleger, cabe também, ou acima de tudo, cabe aí uma reflexão profunda.